Sou brincadeira, minha raça é brasileira e tô aí pra o que deve é Fala que é, fala que é Eu sou um louro, sou um louro, sou zero E vai dar uma sabonetada na barata Na barata, para com isso! Nem assim limpa o papai Que horror! De quem foi essa ideia? Eu sou namorador de atriz, apesar de não ser galã de novela Você já pensou se eu fosse galã de novela? Meu Deus, coitado do Caio Castro Sou lindo, sou honesto, sou alegre, inteligente Eu sou muito esperto, eu sou trabalhador Mas a melhor qualidade minha, eu acho que é a modéstia Eu sou muito modéstia, eu não gosto de falar de mim Eu sou demais Eu sou um louro, eu não gosto de falar de mim Eu sou massa! Que é isso?